E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Panda Galera, tô aqui, eu achei esse jogo de carro aqui Tem uma galera que curte Ele tem modo online, tá? E modo offline Ele é só corrida e... Contra o tempo, corrida contra o tempo também Ele tem essa visão em primeira pessoa, eu prefiro essa visão em primeira pessoa Tem essa visão aqui, terceira O jogo tem dois modos, simulador e arcade Eu botei arcade porque, sei lá, eu curto arcade Simulador também é da hora Mas arcade eu... Sei lá, velho, prefiro arcade Ele tem troca automática, ele tem dois controles Um que é virando o celular e o outro que é nos botões Olha lá, eu não posso sair da pista Eu já joguei esse jogo antes, tá galera? Eu baixei, testei pra ver O jogo é da hora Vamos lá É uma volta só, vou fazer ela com vocês Olha o motor do carro, velho, olha o som do carro Esse carro só vai a 180 e pouco, velho Deixa eu frear Ah, menino, menino, que bom Menino é bom, Didi Volante, vai Vou sair de uma vez da pista, hein galera Que isso, o curvo é perfeito Vai, vai Friar um pouquinho Oh yeah, vambora Eita, eita, quase saiu da pista Tem como você personalizar Personalizar não, né, velho Esse carro aqui tem como você botar alguma coisa ali no Aqui no Coisa aqui, velho, é Como é que é? Aqui na frente aqui, velho Eu esqueci o nome disso Ai, nossa, quase saiu da pista Nossa Paguei muito ali agora Tem como você mudar o motor, mudar a roda A roda não tem Eu acho que não muda a aparência não, velho Mas tem como você deixar mais forte E mudar a cor do carro E o personagem tem como você botar um capacete É coisa bem simples, galera O foco do jogo é mais É mais você dirigir e tal Jogar o modo online lá com a galera Eita, eita Toco mais música aí, tá? Você pode tirar Eu nem sei se essa música vai dar problema Mas não dá pra ouvir direito, então tá de boa, velho Com isso aí Completei a pista Em 2 minutos e 40 Quase 40 Mas Ganhei 3.500 por isso Então é rapidinho você conseguir as coisas No jogo Mas ele é bem divertido, galera Aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu tava falando Aqui, ó Vou botar essas paradinhas aqui Qualquer coisa, pô Tá de sujo Tem esse abajur aí, não sei porquê Vou tomar banana Vou tomar banana Aí é que nice, ó Árvorezinha de Natal Vou dar aqui a roda, ó Não muda a aparência Estágio, vou botar estágio 1, ó Não mudou a aparência Posso botar estágio 2? Não Então é isso aí, galera Esse é o jogo Aqui também não posso, não Esse é o jogo, ele é da hora Curtir Dá pra tirar aí Passar o tempo Ele é o modo online e offline Deixa aqui pra vocês, ó Online Aí, ó Tem a sala aí, ó Você pode criar uma sala, ó Deixa eu ver O nome da sala A pista O modo Que você quer Capture the frag, ó Maneiro, vocês não sabiam, não Posso botar aí O máximo de 4 jogadores Mas que eles podem mudar Então é isso aí, galera Esse é o jogo Eu posso mudar meu nome ali em cima Mas vou deixar Então é isso aí, galera Se curtiram, deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima E aí E aí E aí E aí